Olha só, olha só, Miguel, senta por favor, Paulo Roberto também, eu não vou falar de novo. Melhorou? Ah, só a coisa não fala, tá? Olfato, vai, observe a imagem a seguir, temos aí uma menina cheirando uma flor, né? Assinale o principal órgão que permite sentir o cheiro de uma flor, qual é esse órgão? Olfato. O nariz, né? O nariz é o principal órgão que nos permite sentir o cheiro. Tem gente também. Não, espera de voltar. Vamos lá. O cheiro agradável da maioria das flores e o cheiro desagradável de comida estragada e de lixo. Vitória, o que você está fazendo? Nada. Está desenhando? Não, eu estou lá atrás. Tá. Podemos perceber esses e tantos outros cheiros ao nosso redor, graças ao sentido do olfato. O principal órgão relacionado a esse sentido do corpo humano é o nariz. Além do olfato, o nariz também é responsável por aquecer, umedecer e filtrar o ar que respiramos. Então, esse ar entra no organismo por duas aberturas no nariz, chamada narina. Isso. Narina é o buraquinho aí do nariz, gente. Tá? O buraquinho, ó. O buraquinho, gente. O buraquinho, é o nariz. Ó. Ai, ai, ai. Já está em outro assunto aí. No interior do nariz, existem pelos. Pelos. E ocorre a produção de muco, garantindo que o ar seja filtrado. Aquecido e umedecido. Gente, dentro do nosso nariz, vocês podem perceber que nós temos cabelinho dentro do nariz. Mas, quem tem cabelinho dentro do nariz? Mas, quem tem cabelinho dentro do nariz? Mesmo vocês sendo crianças. É porque, às vezes, não dá pra ver, mas... É que é isso. Isso. É porque... Em casa... Bota a máscara, por favor. Em casa, depois que vocês tomarem banho, que a mão estiver limpinha, vocês coloquem o dedo no nariz, lá dentro, que vocês vão sentir que tem cabelo. Então, esses cabelinhos aí, eles garantem que o ar seja filtrado, aquecido e umedecido. Fala, Érica. Peraí, deixa eu ouvir aqui, Vitória. Fala, Érica. Não achou? Qual é a importância de filtrar o ar que respiramos? Alguém sabe? Não, gente, não tá falando a importância de... Desfiltrar. Desfiltrar o ar que respiramos. Pode falar. Pode falar. O pulmão batendo? Não, não, peraí. Vai, Paulo. Depois de Paulo, é você. Vai. Olha só, gente. Vamos lá. Miguel Barthes, sentado. Érica também. Posso... Vitória, chega. Posso continuar? Eu posso continuar, mas não dá pra continuar com barulho e conversa. Não achou? Tá, procura então. Olha só, gente. Aí, tá perguntando a importância de filtrar o ar. Vou falar pra vocês, tá? A filtração do ar, gente, prestem atenção. A filtração do ar que respiramos evita que a poeira, pequenos organismos que estão presentes no ar, entrem no nosso pulmão, tá? Então, quando a gente respira, quando a gente respira, a gente puxa o ar com poeira, com pequenos organismos que a gente nem vê, então, os cabelinhos do nosso nariz faz essa filtração e não deixa a poeira entrar, entendeu? E só entra o ar limpo. Porque a filtração e não tem o ar que respiramos, tem o ar que respiramos, né? Então, eu... É, aí, olha só, gente, continuando aqui, lógico, gente, que a gente consegue, fala, horas, 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 hora, horas. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto